Bem-vindo para mais um tutorial no canal da CELC, sou o César, e nesta aula será apresentado como incluir o SELECT2, sendo este campo pesquisar em um campo SELECT utilizando o VIT, e não incluir através de uma CDN conforme eu apresentei no tutorial anterior. Para começar, eu starto o servidor local WampServer, após ter startado, abro no gerenciador de arquivos, acessei no gerenciador de arquivos ou WampServer, em seguida o diretório padrão que eu sempre utilizo nos tutoriais. Peguei o código-fonte da aula anterior, caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Abro este diretório no editor Visual Studio Code, e temos o arquivo ler, com as instruções como executar o projeto baixado, os requisitos, em seguida instalar as dependências, criar a base de dados, e startar o PHP e também o Node. Depois, ver o resultado neste endereço. Pego este endereço e abro no navegador. Acessei a página inicial, venho em listar contas, em seguida no cadastrar, e temos este pesquisar. No entanto, eu acrescentei este pesquisar, sendo o Select 2, utilizando uma CDN. Se eu vier em resource, view, em seguida em layout, admin, e eu incluí, utilizando uma CDN, sendo um servidor externo. Eu quero incluir agora, utilizando o VIT. Para isso, primeiro, preciso instalar essas dependências. Pesquiso por Select 2. Após ter pesquisado, venho em instalar, ou posso abrir a documentação primeiro, e depois acessar o item de menu Instalar. Para instalar, eu utilizo o Select 2. Ao invés de eu instalar desta forma, eu posso executar o comando. Abro um novo terminal, em seguida coloco o npm install, e eu quero instalar o Select 2. Instalar a dependência. Dependência instalada, venho no arquivo ler e acrescento o comando que eu executei. Acrescento no final. Instalar o Select 2, utilizando este comando. Depois, eu tenho a parte do layout. Para isso, eu estou utilizando o Bootstrap 5 Select 2. Somente antes de eu instalar uma nova dependência, quero substituir agora este Select 2, CDN, com o Select que eu instalei. Primeira coisa, posso comentar isso, conferir se está funcionando, não está funcionando mais. Significa que precisamos fazer as correções. Então, o Ctrl F5 continua aqui como selecione, mas totalmente desconfigurado, porque precisamos do CSS. Para acrescentar o CSS, eu venho em CSS e tenho o app CSS. É neste app CSS que eu vou importar o CSS que está dentro de NodeModules, em seguida. Descendo um pouco, tenho o Select 2, este diretório, CSS, em seguida o Select 2. Preciso colocar este caminho. Utilizo o arroba, em seguida o import. Quero importar o seguinte CSS. O CSS que está dentro de NodeModules, em seguida o diretório Select 2. Você pode copiar o nome do diretório para não ter erro. Tenho o diretório CSS e depois o nome do arquivo. Eu pego este compactado. Tenho o não compactado e o compactado. Recomendado utilizar o compactado, pois é mais leve. Acrescentei o CSS dentro deste arquivo, mas não temos ainda incluído no VIT. Eu tenho o SCSS, mas não o CSS. Copio isto daqui e colo. Antes do JavaScript, eu quero carregar o que está dentro do diretório CSS. Dentro deste diretório. Depois eu tenho o app.css. Assim como eu incluí no VIT, eu também preciso incluir no layout. Venho em layout e acrescento internamente. Conferir. Dou um ctrl f5 para recarregar. Vamos ver. Quer dizer que incluí corretamente, porque está funcionando. CSS já está incluído corretamente. Posso excluir ou eu deixo no momento. Depois o javascript. Posso comentar. Conferir. Agora não tem mais. Precisamos também incluir. Para incluir utilizando o VIT, dentro do resource tem o js. O app.js. Fecho aqui para não ter tanta coisa aberta. Está incluindo o bootstrap. Não é o framework bootstrap. É este arquivo bootstrap. E neste arquivo, estou incluindo o axios. Além do axios, o switch alerta. Coloquei o comentário. E agora eu quero importar o select 2. Coloco o import. Em seguida, select 2. Somente aqui ele importou só o select 2. Eu não quero. Eu quero todo ele. Então, eu coloco o S minúsculo. Importei. Agora preciso executar a função select 2. Após ter executado. Só conferir. O select 2 está sendo incluído através do arquivo bootstrap. O arquivo bootstrap está sendo incluído neste arquivo app.js. Depois, no bit, app.js. E também temos no layout app. Só conferir. Js. App.js. Incluiu. Dão contra o F5 para recarregar. Ainda não carregou corretamente. E para compreender, vamos ver em PHP. Fechei sem querer. Não era para fechar o PHP. Preciso restartar novamente. E temos aqui o php artisan serve. Coloco ele por primeiro. E se eu vier em node, temos um erro. Porque ele está esperando o jQuery incluído através do bit. E eu não estou incluindo através do bit. Significa que eu preciso instalar. Ao invés de eu pesquisar, eu posso instalar diretamente. Utilizando o seguinte comando. Coloco o npm. Install. Porque eu quero instalar alguma coisa. Neste caso é o jQuery. Instalado. Após ter instalado. Só falta colocar no arquivo ler. O comando que eu executei. Após ter instalado. Preciso importar. E eu importo antes do select 2. Sendo import. O jQuery. Apresentou a sugestão. Dei um entre. Já importou corretamente. Falta executar. Window. Cefrão. Recebe o que está dentro do jQuery. E posso conferir se realmente está funcionando. Dão um ctrl f5. E funcionou. Somente ele vai funcionar. Se não tiver erro nenhum. Se eu vier no listar. Vamos ver. Botão direito. Inspecionar. Acessando o inspecionar. Eu tenho um erro. Eu tenho um erro no arquivo custom.js. Ele está indicando que não conseguiu encontrar o seletor. Vamos ver. Isso foi implementado em aulas anteriores. Venho em público. Depois tenho o js custom.js. Ele está indicando que não encontrou o seletor valor. Isso significa que primeiro precisa verificar se existe o input valor. Se existir. Acessa este if. Por que eu acessei este arquivo público? E também verifiquei se não tem erro nenhum. Porque se tiver algum erro. Pode influenciar de não carregar corretamente o jQuery. Por isso. Verifique se não há algum problema. Aqui. Se não tiver nenhum problema. Agora sim. Corrigir. Não vai apresentar erro ao carregar o jQuery. Porque se houver algum erro no JavaScript. Não vai querer carregar corretamente o jQuery. Através do VIT. Inclusive. Este arquivo custom. Eu quero incluir agora. Através do VIT. E não incluindo o caminho. Porque se eu vier no admin. Eu estou incluindo através deste caminho. Eu não quero mais. Quero incluir este arquivo custom. Utilizando o VIT. Arrasto ele para o diretório JavaScript. JS público. Não tem mais nada. Agora ele está dentro do VIT. Para incluir este arquivo custom. Venho em app. Assim como eu importei o arquivo bootstrap. Posso importar o JavaScript personalizado. Import. Em seguida. Indico que eu quero carregar o arquivo custom. JS. Retorno no projeto. No cadastrar. Dou um ctrl f5 para recarregar. Vamos ver se tem a máscara. Continua funcionando a máscara. Porque a máscara está dentro do arquivo custom. Temos a nossa máscara. Funcionou corretamente. E aqui também está funcionando. Desta forma. Eu também estou incluindo através do VIT. O JavaScript customizado. Tem mais alguma coisa que está faltando incluir? Ah sim. Faltou comentar o jQuery aqui. Agora sim. Comentei. Vamos ver se funciona. Ctrl f5. Continua funcionando. E este jQuery. Se no seu caso. Apresentar algum erro. E não conseguir incluir corretamente o jQuery. Uma das soluções é. Deixar o jQuery de uma CDN. Mas no meu caso. Como o JavaScript era pequeno. Não apresentou erro. Ou melhor. Apresentou um erro bem simples. Eu consigo corrigir. E incluir o jQuery. Utilizando uma CDN. Falta incluir através da CDN. O Select 2 Bootstrap 5 tema. Pesquiso. Após ter pesquisado. Abro a documentação. E na documentação. Temos como utilizar. Isso aqui. Eu já apresentei na aula anterior. Se eu vier no arquivo custom. No arquivo custom. Eu já implementei isso. Estou utilizando. Este seletor. Select 2. No campo do formulário. Se eu vier em contas. No cadastrar. Estou incluindo o Select 2. Isso eu apresentei na aula anterior. Agora só estou incluindo. Através do VIT. Ao invés da CDN. Preciso instalar agora. Este Select 2 Bootstrap 5 tema. Para facilitar. Venho no arquivo ler. E acrescento o comando que deve ser executado. Copio o mesmo. E executo para instalar o Select 2 Bootstrap 5. Instalado corretamente. Após ter instalado. Posso incluir o mesmo. A mesma coisa. Fecho para não ter tantas abas abertas. Posso comentar aqui. Ele é um CSS. Então venho no arquivo CSS. App. CSS. E preciso importar. Agora o layout do Bootstrap. Para o Select 2. Arroba. Import. Confiro em Node Modules. Para conferir qual é o caminho. É o Select. Cadê o Select 2? Temos o Select 2. É o Select 2 Bootstrap. Copio o nome do diretório. Para não ter erro. Somente preciso colocar o aspas simples. Barra. Depois tem o diretório. Esse. Este é fácil. Então eu digito. Próximo passo é incluir o arquivo. Vou utilizar este compactado. Conforme já estava sendo utilizado. Voltou. Ponto e vírgula. Comentei no layout. Sim. Já está comentado. Só conferir se carregou corretamente. Através do CSS. Sendo com o VIT. Carregou. Significa que não preciso mais incluir. Através de uma CDN. CDN. Eu comento isso. Ou apago. E apago isso aqui também. Só deixo o jcarry. Ou não. No meu caso ele funcionou. Então posso excluir. Mas eu recomendo que você deixe comentado. Se houver necessidade. Você já sabe como incluir. E aqui também não preciso mais incluir do diretório público. Observem que utilizando o VIT. Ficou mais otimizado o código. Quando eu precisar incluir em algum layout. Eu só incluo esta linha. Fica muito mais fácil de incluir. Utilizando o VIT. Apresentado. Como incluir. O SELECT2. E as bibliotecas auxiliares que ele necessita. Sendo o layout e o jcarry. Vamos finalizando a aula. Somente antes. Deixe seu like. E inscreva-se no canal. Para receber as notificações. Dos próximos tutoriais. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau.